O Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro e a Associação Brasileira de Imprensa pedem ao presidente da Câmara, Arthur Lira, o impeachment do ministro Marcelo Queiroga. Paola Cuenca tem mais informações pra gente, tá de volta ao Jornal Jovem Pan. Paola, conta pra nós qual a alegação do sindicato... Pessoal, Jornal Jovem Pan, eu apresento o Jornal Jovem Pan à noite, tô falando Jornal Jovem Pan todo momento. Jornal da manhã, Paola de volta ao Jornal da manhã pra explicar pra gente qual é a alegação do Sindicato dos Médicos e também da Associação Brasileira de Imprensa. Paola, com você. Perfeito. Esses dois órgãos, o Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro e a Associação Brasileira de Imprensa, foram até o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, pra pedir o impeachment de Marcelo Queiroga por acusarem o ministro da Saúde de ser um negacionista em relação à ciência e de ser completamente submisso às vontades do presidente Jair Bolsonaro, que já se posicionou com muita desconfiança e colocando dúvidas a respeito de todo o processo da vacinação contra a Covid-19 e, em especial, a respeito da vacinação de crianças contra a Covid-19. No documento que foi apresentado ao presidente da Câmara dos Deputados, eles colocam que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, não cumpre o dever de eficiência previsto para servidores públicos na Constituição Federal por conta de sua ineficiência, incapacidade e irresponsabilidade na condução da pandemia. Eles também colocam que o ministro da Saúde prevaricou ao não responsabilizar servidores da saúde que vazaram documentos de médicos que participaram daquela audiência pública na primeira semana do ano a respeito da vacinação de crianças. Isso porque esses médicos, então, tiveram os documentos, as fichas preenchidas de conflito de interesses vazadas e essas fichas, inclusive, foram compartilhadas pela deputada federal Bia Kicis, presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, para diversos grupos de WhatsApp, o que levou três médicos que são a favor da vacinação infantil a receberem ameaças, mensagens violentas, ligações de pessoas que são contra a vacinação de crianças, algo que prejudicou a segurança desses três profissionais de saúde. Por isso, Marcelo Queiroga teria prevaricado na visão desses dois órgãos por não responsabilizar servidores que teriam vazado essas documentações. Além disso, eles também citam o fato de uma consulta pública ter sido realizada e uma audiência pública antes de se definir como ficaria a vacinação das crianças, o que para esses dois órgãos seria um crime de responsabilidade, já que o ministro Marcelo Queiroga não teria priorizado a imunização das crianças contra a Covid-19. A gente lembra que pedidos de impeachment são protocolados na Câmara dos Deputados, entregues ao presidente da Câmara, Arthur Lira, mas Arthur Lira não tem uma obrigação, um prazo para dizer se vai então acatar e abrir um processo de impeachment no Congresso Nacional ou então se irá rejeitar. Esse documento pode acabar parando ali na gaveta do presidente da Câmara dos Deputados. Agora, Paola, caso ele acate esse documento, a gente tem informações sobre quais seriam os próximos passos? Caso ele acate esse documento e abra um processo de impeachment, então fica primeiro essa análise do afastamento de Marcelo Queiroga, do cargo dele, enquanto Câmara dos Deputados também começa um processo de avaliação e votação a respeito desse afastamento. É preciso então ter a quantidade de votos necessárias para fazer o afastamento de Marcelo Queiroga, que se a Câmara dos Deputados então tiver essa maioria, é o Senado quem dá a última palavra a respeito de todo esse processo de impeachment, algo que leva algum tempo, a gente viu isso acontecendo no caso da presidente Dilma Rousseff, processo muito similar a esse, mas essa avaliação a respeito de aceite do pedido de impeachment e começo desse processo no Congresso Nacional não foi dada pelo presidente da Câmara dos Deputados, Artur Lira, até porque lembrando que a Câmara dos Deputados e o Senado Federal ainda estão no recesso legislativo e só retomam os trabalhos legislativos de fato no dia 1º de fevereiro. Ou seja, não é um procedimento muito diferente em caso de aberturas de processo de impeachment do próprio presidente da República, Paola Cuenca, trazendo informações sobre esse pedido de afastamento contra o ministro Marcelo Queiroga. Abertura